Música Alexandrina, muitas pessoas pedem a receita do tempero baiano A cara da Alexandrina vai ser de estranha É que ela respirou um pó, quer dizer Ela cheirou uma pimenta do reino Pimenta do reino E ela está espirrando Então agora nós vamos explicar para vocês rapidamente Como é que faz o tempero baiano A receita básica é o seguinte É cominho, coentro, orégano, açafrão da terra Pimenta calabresa e pimenta do reino e sal Tudo isso batido no liquidificador Você pega os pós, bate no liquidificador até virar um pó bem fininho E guarda na geladeira que ele vai durar mais tempo Pode guardar fora também Mas se você guardar na geladeira vai durar mais tempo Mas olha, se você não gosta de algum desses ingredientes Você pode tirar ele e botar outro Ou botar mais também Por exemplo, hoje a gente vai botar Isso aqui é cebola seca Você pode botar alho seco se você quiser Você pode botar colorau também Para ficar mais diferente E tem mais um outro Esse aqui é louro Louro seco Então, na receita original não vai Mas nós vamos fazer hoje E eu quero que você e o avô do meu experimento Eu também vou experimentar Eu também nunca fiz isso aqui Eu estou fazendo de gaiato Parece que eu sei bastante Mas aí a gente vai bater tudo no liquidificador E nós vamos experimentar para ver que jeito fica Ah, tá bom Aí a gente vai recomendar para vocês ou não Ah, tem a pimenta calabresa Tem a pimenta calabresa Eu acho que era melhor a gente bater primeiro O sal com a cebola e a pimenta e o orégano Que são as coisas que são mais Como fala? Grandes, né? São maiores Então põe aqui o que? Então, as quantidades Tem mais ou menos entre 20 e 30 gramas de cada ingrediente Então, vocês podem variar isso aí também Vocês podem botar um pouquinho a mais Um pouquinho a menos Não vai ficar ruim Ah, tá Agora tem que pegar um sal Sal? É, de preferência um sal refinado Porque ele é bem sequinho Você tem aí? Não Tem Isso, é Bota uma xícara de café de sal Aí as pessoas que vivem me perguntando O que é tempero baiano Eu não vou dar essa receita para eles Ah, tá Beleza E você também vai economizar, né, Alexandrina? Porque ao invés de comprar Não tem problema, ninguém viu Não Vamos lá Aí joga o sal O sal Aí você joga as coisas que são inteiras, né? A cebola Essa daqui? Essa é a cebola, é A cebola seca Cêbola seca E a pimenta calabresa e o orégano A pimenta tá ali, né? Pimenta calabresa? Essa daqui Essa aí é Isso aí vai no tempero baiano Ah, tá E o orégano Agora deixa eu filmar lá bem Você foi pra passar Opa Olha meu nariz Bom, agora tampa, né? Porque senão esse negócio vai voar que nem a mão Olha E vai fazer espirrar também Olha lá, vamos ver o que vai acontecer É, vai ter que chapar Isso, é isso aí que vai falar pra você fazer mesmo Dá uma chapalhada Então vocês vão ter que ter a paciência de fazer isso aí Porque ele não é igual líquido, né? É bom que aí o pulmão já fica coqueirado também Gente, faz cócega no pulmão isso Ai, vai ser no anube Olha, vem ver, aquelas garrafas, sabe? Que é tu? Aham É, uia Sabe aquelas garrafas? Sei Vai lá, então agora nós Agora a gente botou todos os temperos E vamos bater Bom, agora vamos ver quantas vezes nós vamos ter que bater aí Não pode trabalhar no lento, né? Pode descansar um pouco Pera aí, deixa eu ver como que tá Não, mas agora tá bom É, mas embaixo tem mais ainda É, ainda não tá bem misturado Mas eu acho que dá pra misturar num pote agora ou aí dentro, não sei Não, tá bom Tá bom? Já misturou Misturou bem? Uhum Então agora vamos botar no lugar pra mostrar como é que ficou Nossa, aí ficou tempero baiano mesmo, cara Olha aí Nossa Nossa, pera aí Quer bater mais? Mas acho que já misturou, filho Não, eu vou chacoalhar aqui, pera aí Mas agora eu acho que se você botar num lugar grande não é mais fácil? É, bom É, bom Sei lá Dá mais uma quebradinha dele Você acha que precisa? Não precisa não Não precisa não Não precisa Bom, gente Mas eu acho que um conselho Não façam muito Porque senão vocês vão forçar o liquidificador Tem que fazer uma quantidade pequena Olha lá Ficou Vou querer levar pra casa isso aí um pouquinho Pode levar, sim Ah, eu vou colocar pro ar branco que é pra aparecer Não, eu vou É, arruma um pote pra você colocar agora Não, o meu eu vou colocar aqui, ó E eu vou tirar o seu Ninguém vai querer cimentar isso aí? Agora não Agora não? Nunca vi a Alexandrina falar não pra uma comida É, eu acho que ela já cheirou tanto que não precisa, né? Não, eu vou cuidar mais isso aqui eu vou... Desmaia Dá um troço Deixa a colher aqui pequena, né? Não, deixa a colher aqui dentro Põe dentro, deixa a colher aqui dentro Põe 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 dentro Olha o fone lindo Olha o engenheiro Olha oард Pode derramar a vontade Não tem problema Pode ser conchengado de qualquer jeito Pequeno Põe o tamanho do espinho da palma Que tá enfiado na minha unha Olha, olha, olha Vamos ver Vamos ver Deixa parada aí Olha Ave Maria, cara Olha, deixa eu tirar Aí, já vi Ui Uau Vamos virar Mas a minha ficou assim também Uma hora eu olhei E tava os espinhos Eu acho que... Olha a cor dele ficou linda, hein? A Alexandrina foi aquela Cabejada pela palma Agora, Alexandrina, só falta você Fazer uma comida com isso pra gente testar, né? Amanhã você vai usar Eu já uso esse aí pra gente ver Eu, se fosse você, eu dava uma experimentada Na boca, Alexandrina, só pra saber que gosto Não, foi em você Não, mas eu vou querer também E aí, fala aí, Baiana Cara, tá uma delícia Ah, eu sabia que você tinha que experimentar Tá bom, não tá? Ah, mas só de régua, experimenta também Gente, tá uma delícia esse negócio Tá gostoso pra caramba Nossa Tá dez, isso aqui numa comida Isso aqui vai com tudo, cara Vai, isso aqui vai Gostou, Alexandrina? Eu queria que você experimentasse, filha Não, é muito pra mim Fica mais pra você aí, Alexandrina Ah, tá Olha, menina Agora eu já sei como é que faz Tempo de Baiana Ah, meu Deus Gente Nossa Tá uma delícia Façam na sua casa Economize Porque isso aí Vocês vão gastar dez vezes menos Do que vocês compraram e pronto Tempo de Baiana Ah, filma, é do bom Esse eu recomendo É do bom Esse é do bom, né? Feito em casa Feito em casa Vocês vão adorar Legal Vocês vão adorar Só que espirra também, viu gente? Espirra muito Mas é bom, acho que espirra limpa, né? É É O que o povo faz pode ir com o pai espirra, querido Não é? Rapé, né? Rapé 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 Beleza? Isso que eu não falo Nunca vi um grupo pra dar certo É? Não, mas o que eu faço é pra dar certo sempre Eu não vou fazer pra dar errado, né, bicho? Que coisa maravilhosa Eu quero que dê certo Você tem abraço, Madomir? Ai, eu vou Tempo de Baiana Tá na guarda Do camiso Eu já vou pra casa temperado, gente Não me comam, por favor Vamos lá, os abraços da Alexandreira Maria de Fátima de Praia Grande, Litoral, São Paulo Um abraço, Maria de Fátima Basileira? Luciane Pratiol Ah, a Luciane Pratioli de Nova York Um abraço, Luciane Eu falei com ela essa semana Ah, é? É Ela pediu seu endereço, não sei porquê A Eva do Rio de Janeiro Um abraço, Eva Um abraço, Eva do Rio de Janeiro A Grazilda e a Gorete de Fortaleza, Ceará Um abraço, Grazilda e a Gorete Um abraço, Turminha do Ceará E um abraço pra todos que a gente esqueceu A gente não Eu esqueço Eu esqueço o nome, gente Porque eu não sei anotar Eu não anoto Daí o Valdomiro quando não tá aqui eu esqueço Mas tinha muito agora que o Valdomiro anotou Tinha muito, né? É, quando ele apareceu Quando ele apareceu eu anotou Tá vendo? Você não pode desprezar o Valdomiro, Luciane Brina Ele serve pra muitas coisas Muitas Eu vou chorar se ele começar a falar de mim Gente, agora os abraços do Chico Abelha Vamos lá A Rosimeire e sua mãe, Dona Maria Que nos assistem de São Paulo, capital Um abraço Toda a família da Edline que nos assiste lá de Jaú, São Paulo Um abraço A Emily, filha do Fábio Gomes de Custódia, Pernambuco Um abraço A Rosane e o Anelito Marcelino de Santos Não, Marcelino dos Santos de Guarapiranga, São Paulo Um abraço Um abraço Vai lá, Valdomiro Rola alguma coisa, Valdomiro Se mexe, ó Ah, cidadano? É Ah, bom Dá força pra nós O seu nome aqui é grande O Wagner e o Vinícius de Jundiaí, São Paulo Um abraço Um abraço Richelle e sua mãe, Dona Débora Que nos assiste lá de João Pessoa, Paraíba Um abraço Um abraço Elas convidou pra nós ir na casa de praia deles lá na Paraíba Tá bem, já pensou? Vamos, Maria Vamos Vamos Você não fala que vai, nunca vai Um abraço Um abraço Um abraço, gente, obrigado Vamos sim Valdecir e a Claudete de Mombuca, São Paulo Um abraço Adriana Nogaroto de São José dos Campos Um abraço Um abraço Um abraço A Cíntia de Campinas Um abraço Um abraço Cíntia Célia Viana de Ourinho, São Paulo Um abraço Um abraço Marise Souza de Salvador, Bahia Um abraço Um abraço Não é a Marise Cunha É a Marise Souza Ah, tá É porque eu converso com a Marise Cunha Selma Maria de Natal, Rio Grande do Norte Um abraço Davi e sua mãe, Dona Neuza, que nos assistem de Itabu, na Bahia Um abraço Um abraço Cássia, filha do seu Edmundo e da Dona Edna de Salvador, Bahia Um abraço Rony Silva do Rio Grande do Sul Um abraço, Rony Jonian de Nova Descoberta, Recife, Pernambuco Um abraço Um abraço, Jonian Iracema Nunes de Campos de Goitacazes Um abraço Um abraço Um abraço Miriam Braga de Volta Redonda Um abraço Um abraço Um abraço Rodrigo Um beijão pra vocês tudo Faça o caruru aí, que eu tenho certeza que você deve ter palma em sua região É, Rodrigo, é Faça o caruru que você vai adorar E faça o tempero baiano, gente Agora vocês não têm desculpa pra não usar Vocês têm o tempero da Alexandrina e tem o tempero baiano Pois é Agora vocês fazem tudo Agora vocês podem fazer tudo Pode fazer tudo Vocês estão independentes Não precisa mais da Alexandrina Precisa muito Tchau, gente, até a próxima Tchau, gente, um final de semana maravilhoso Amanhã vai ter mais Amanhã tem mais, com certeza Tem mais Se Deus quiser Não me torne Ah, gente, ele tá com alergia Ele tá com alergia? Ele tá com alergia, eu e o pó do beijo É o pó do tempero baiano Agora ela que tá toda chamada Ela tá com tempero baiano assim, bem pode, sim, saca? É perigoso, né? Uma baiana com tempero baiano Tchau Tchau, gente Que Deus abençoe a vocês tudo Tchau, gente Tchau, gente Meu Deus Seu cabeça durando, hein Vai, então dá bem Coenhar de mim mesmo Um abraço O Reinaldo E o menino lá O filho do sobrinho dela Que é um? A gente esqueceu Vai, agora Vamos limpar a cozinha Tchau, gente Eu não derroto nem o lindo de maravilhosa O que é que é uma coisa? Obrigado.